Estamos de volta com o último bloco deste nosso programa especial, debatendo a campanha Vote Consciente do Diário Catarinense e dos outros veículos do grupo neste domingo de eleições em todo o Brasil. Nós já trouxemos alguns aspectos muito pertinentes e importantes dos assuntos ligados a este domingo, da preparação que antecedeu esta data, e vamos, a partir de agora, evidentemente, neste último bloco, fechar algumas ideias. É claro que a gente não passou por todos os aspectos e gostaríamos aqui por uma questão de tempo, mas deu para ter uma ideia do que a campanha traz de novidade e da expectativa, talvez, da esperança que ela ajuda a renovar no eleitorado brasileiro. Doutor Rui, por gentileza, sua mensagem para o eleitor, aquele que já votou, espera-se que tenha votado de forma consciente, mas aquele que está nos assistindo e vai daqui a pouco para o seu colégio eleitoral, deve ter o que em mente? Deve ter em mente que este ato, que parece tão simples, apertar os botões em uma urna, ele não se exaure os seus efeitos nesse momento. Ele se projeta para os próximos quatro anos, e se o eleito for um homem na vereança ou na prefeitura, que tem uma visão para além dos quatro anos, que projete a vida por vinte anos, por obras públicas, por programas políticos sociais, que afetarão a família desse eleitor, afetará a própria vida dele. Então, é um momento muito importante de se investigar, de se refletir bem sobre em quem vai se votar. Doutor Sérgio, por favor. Como o doutor Rui mencionou, é fundamental o eleitor que ainda não votou, que aproveite a oportunidade e não pense no dia de hoje, não pense no benefício dessa semana, da próxima, mas pense nos quatro anos e no futuro. Pense no futuro, não apenas do seu, mas da sua família e de toda a comunidade. É importante que essa reflexão seja uma reflexão voltada para as necessidades do município, porque escolas, serviços de saúde, segurança, eles não vão ocorrer apenas na sua porta. A pessoa vai precisar que o município seja administrado muito bem por essa pessoa que ele votará hoje. Então, que o eleitor tenha realmente consciência e que a campanha tenha alcançado esse eleitor. Presidente, os políticos que estão aí são aqueles que nós reelegemos. Então, digamos assim, a nossa oportunidade de passar do falar mal para o falar bem dos políticos se concretiza na eleição de hoje. na nossa escolha, no voto, daquilo que nós imaginamos e queremos da nossa política, da nossa democracia e do nosso país. Doutor Marcelo, rapidamente. Eu gostaria de cumprimentar o presidente Brinca, as organizações RBS, por essa campanha histórica que renova a esperança na política, por meio da necessidade de qualificação do eleitor, de atribuição de responsabilidade. Também gostaria de apontar algo que nós vamos ser orgulhosos, que é a atuação da justiça eleitoral no Brasil. É uma coluna vertebral do regime democrático, tem funcionado com toda a excelência, dando legitimidade, veracidade ao pleito, na pessoa do seu diretor-geral, doutor Sérgio, do desembargador César Abreu e sua equipe. Bom, senhores, eu queria agradecer muito a gentileza de estarem aqui conosco neste domingo de eleições, para tentar trazer um pouco mais de esperança e de consciência ao eleitor que nos acompanha e, principalmente, vive a cidade, o Estado e o país que nós habitamos. Portanto, mais uma vez, vote consciente, você que ainda não votou, que vai, às 5 horas da tarde, aproveitar para cumprir com o seu dever democrático, não pela gente, não, mas por todos nós enquanto sociedade. não se esqueça disso. Muito obrigado pela gentileza do acompanhamento até aqui, uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.